E aí Tá de mal Tá cheio o balde já? Tá cheio o balde já? Vamos lá, a tela lá. Acho que fechou, não foi? Puxa um, bolo. Olha a porra. Vou fazer a cara feia da desgrama. Ai, que cara feia. Agora eu fiz isso de empurrar todo assim. E o sal? É só botar na boca e martirar. É verdade, eu tô sentindo um gosto de calma. Tô sentindo um gosto. Vai botando a boca e morde. Fica de lado assim que não vê a cara não. Super de lado. Vai botar na boca. Vai botar pra cá. Vai botar na boca. Vai botar na boca. Vai botar na boca.